O blog Álvaro Neves e o Eterno Aprendiz está aqui com Márcia, Márcia que está liderando todo esse movimento que vocês estão vendo aqui, que vocês estão vendo aqui, são os artesãos, são os feirantes do segundo distrito que estão lutando pelos seus direitos, porque segundo eles, eles fizeram a troca de lugar da feira sem consultá-los e ela esteve aqui para ser recebida pelo prefeito. Márcia, nos diga o que aconteceu lá em cima, o que houve, o prefeito recebeu vocês? Não, o prefeito não nos recebeu, agora há pouco a gente teve aí o desespero da expositora que saiu e faz tratamento de câncer, de mama, que está sem dinheiro para comprar os medicamentos porque não tem na feira, nem no sábado, nem no domingo, o artesanato daquela, naquele vento, isso que nós não estamos nem no período de vento, ele não tem condições de fazer. Nós falamos tudo o que nós já colocamos no documento, nós já estamos falando há dias e dias, da dificuldade que é, das pessoas que estão preferindo agora ir para a Barra de São João, porque é perto da Amaral Peixoto, não fica nem na via, lá não tem a via, a Avenida Independência, é de frente mesmo para a Amaral Peixoto, funciona a feirinha lá, as pessoas estão preferindo ir porque é mais comum, existem senhoras, o nosso público é muito diverso, nós temos os moradores antigos, nós temos o escadeirante, nós temos as pessoas que fazem a alegria da feira, que não estão podendo ir à feira porque ela fica distante do acesso, que é a rodovia Amaral Peixoto. Então nós conversamos isso, o Vinícius Correia, o líder de governo, nos garantiu, nos dá uma resposta até quinta-feira, pediu para a gente um abaixo assinado, um termo de responsabilidade, na verdade, das nossas vidas, coisas que a gente sempre fez, dizendo que a gente se responsabiliza por estar utilizando aquele espaço, é claro que com o apoio que nós temos direitos, mobilidade pública, guarda municipal, essas questões, mas que nós assumimos o chamado risco, que para a gente...